Da Daiane Santos, a gente volta ao vivo pra Foz do Iguaçu com o Renan Gouveia. Ele falou agora há pouco da visitação, explicou um pouquinho mais sobre o Parque das Aves. Recebemos, né Renan, um convite ao vivo aqui, a gente não refuga nada, não recusamos pra ir mais a fundo. E aí vem o desafio, como que funciona esse trabalho aí no Parque das Aves? Não só um espaço de visitação, mas de preservação ambiental também. Como que é a alimentação das aves? Conta um pouquinho pra nós. Pois é, né Wagner, desde quando a gente, aí os amigos do Balanço Geral, acaba recusando uma comida? Tudo bem que a comida não é pra gente, né, mas a gente não é de recusar não. Então a gente tá aqui no horário do almoço, mas aí no caso aqui para os passarinhos. Aqui tá cheio de periquito, eles estão ali se alimentando bem gostoso. Algum deles ali, gente, até com alguns alpichos ali na mão. E aqui é uma oportunidade em que o turista, ele tem esse contato maior um pouco com a natureza. Vou conversar aqui com o Rodrigo, que é o nosso convidado. Ele vai explicar pra gente essa parte aí. A proposta é essa, né Rodrigo? Do pessoal ter esse contato, ficar bem pertinho mesmo com as aves. Isso mesmo, Renan. O bastão que a gente dá aqui pra alimentar os periquitos, ele foi desenvolvido pelo nosso zootecnista, que é como se fosse um nutricionista das aves. Então é um snack, é uma barrinha de cereal, é uma alimentação a mais que eles têm. Mas isso proporciona essa possibilidade de a gente ficar bem pertinho deles e observar de perto essas características, as pequenas diferenças que tem entre as espécies. Eu acho que é uma experiência, assim, de super conexão mesmo que a gente tem com as aves. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer parte desse banquete. Tem aqui pro pessoal, pro turista chegar aqui e a gente conseguir um bastão de alpichos. Eu vou até pedir a gentileza aqui, entrego um bastãozinho aqui também, pra eu poder fazer a alimentação das aves. Esse aqui é um bastão que a gente acaba recebendo aqui, e aí a gente vai num cantinho tomando cuidado, tá gente? Porque tem algumas aves que estão aqui no chão. Elas já ficam aqui todas ansiosas, esperando a gente pra poder também se alimentar. Já tô fazendo amizade essa aqui com a cara... Com a cara... Se bem que chegou em um monte, tem a cara amarela, tem a cara azul aqui, ó. E elas já começam a comer aqui o alpiche. Olha só, até colocar minha mãozinha um pouco pra trás. Porque você sabe que elas estão ali e de repente confundem, né? Mas é aqui, ó. Esse momento aí que os pássaros eles comem bem rapidinho, ó. Mas é que você consegue ver toda a coloração delas. Ver que tem uma coloração mais esverdeada. Uma coloração mais amarelada. E esse contato assim, ele é maravilhoso com a natureza. Olha só as crianças também aqui participando desse momento. Que com certeza, daqui a um tempo, eles vão levar isso pra vida deles. De falar assim, visitei o Parque das Aves e pronto aí. O pessoal aqui, eu vou tentar conversar com eles um pouquinho, atrapalhar o passeio. Eu acredito que eles não sejam do Brasil, não. Tudo bem? Tudo. Tá achando que você... Não, era brasileira, mas é brasileira aqui. Visitando o Parque das Aves pela primeira vez, é da onde? De Paraguai, de Paraguai. De Paraguai. Mas você entende muito bem o português, um pouco. Entendemos, sim. Então, conversa comigo em português, por favor. Não estou a fim de gastar meu expor muito aqui, não. Tá. Tá gostando do passeio? Gostamos muito. É muito lindo. Os meninos têm aqui contato com os animais. Eles gostam muito. Qual é a cor que você achou mais bonita aqui do Parque das Aves? A cor... Acho que o que mais gostamos até agora, foram nos Flamengos, o Rosa. Ela gostou muito. Tá vendo? Essa experiência que certamente as crianças vão levar aí pro resto da vida. É como te chamas? Leila. Leila. Muchas gracias, viu, Leila? Então, tá aqui as crianças fazendo essa alimentação aqui com os passarinhos. E, gente, é isso, tá? Não só esse momento que você tem esse contato aqui com as aves, tá? No viveiro das araras também é algo extraordinário. É algo extraordinário. A coloração que a gente encontra por lá é excelente. Rodrigo, faz um convite pro pessoal aí de Cascavel lá. Vem visitar. Vem, assim. A gente acabou de ter a nossa visitante aqui do Paraguai. Então, normalmente, nessa época do ano, as pessoas aqui mais de perto, Paraguai, Argentina, toda a região oeste e sudoeste aqui do Paraná, acabam tendo essa oportunidade de fazer uma visita rapidinha pra Foz, né? Às vezes pega um final de semana, um dia que você tem uma folga e etc. Vem pra Foz do Iguaçu, já vem conhecer o Parque das Aves, certamente vai se encantar porque é muita novidade que a gente tem sempre por aqui. É, gente. Esse convite fica feito aí pra todo mundo. Não vou atrapalhar as imagens aqui. Aqui o banquete tá feito, aqui os passarinhos comendo e a gente apreciando o que a natureza oferece de melhor, que é toda a sua beleza. Renan, reforça um pouquinho pra gente aí com essas imagens belíssimas, o horário de atendimento do Parque das Aves. Então, quem está nos assistindo agora, tá curioso, quem não conhecia, tá vendo só uma palinha, porque esse local é lindo demais, hein? Ô, Wagner, é o seguinte, 8h30, tá? O horário que tá abrindo aqui, o Parque das Aves, vai até as 4h da tarde, né, Rodrigo? Até as 4h da tarde, ó. 8h30 até 4h30, aqui o espaço fica aberto também pra fazer a alimentação dos passarinhos. Tem o restaurante, tem toda a infraestrutura e tem um momento aqui também no parque, só reforçando bem rapidinho, que tem um convite pra gente fechar os olhos e escutar a natureza. É uma experiência muito boa. Lembrando que agora, todos os dias aberto, então, esse espetáculo da natureza, local de preservação, de visitação, de consciência ambiental. Muito bacana a gente ver as crianças também participando, alimentando as aves. Eu confesso que toda vez que eu vejo a participação ao vivo do Renan Gouveia, eu como ex-morador de Foz do Iguaçu, tenho uma pontinha, assim, de inveja, viu, Renan? Porque é uma cidade belíssima, que é referência no Brasil e no mundo, que tem espaços, ainda assim, que a gente consegue ver, como esse, de preservação das aves aqui da nossa Amazônia, principalmente, a gente falando de aves que a gente não vê aqui, comumente, no oeste do estado, mas que lá a gente tem, da Mata Atlântica, muitas aves sendo preservadas e cuidadas nesse ambiente.